Música Esse banjão bonito aqui ó, Banjo Panther Você pode comprar na minha loja virtual Beleza? Totalmente em acrílico Detalhe em acrílico pra você Muito bonito esse banjo aqui O som legal também, som grave, legal, pesado mesmo Bom pra roda de samba Bom pra fazer o show aí, sair na televisão Beleza? Com um banjo bonito desse aqui Marcando presença aí Beleza? Emersonbrasamusic.com.br Esse banjo aqui tá barato Em vista dos outros banjos maciços Que tem que você encomenda Esse banjo caixa de nove aqui ó, pesadão também Música Música Banjo legal, hein? Compre já esse banjo bonitão, emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu! E na compra de uma colchilha por 30 reais, você vai concorrer a um instrumento musical, um cavaquinho ou um banjo, você que escolhe, hein? Manda um e-mail para mim, emersonbras.com.br Valeu!